A defesa dos direitos da pessoa idosa, esse é o tema que reúne em Cuiabá cerca de 300 pessoas entre conselheiros municipais e outros profissionais envolvidos diretamente com o tratamento de idosos para uma capacitação inédita promovida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a Sejude. Essa capacitação visa justamente a proteção do idoso, quer dizer, uma melhor qualidade de vida para o idoso e o estado trabalhando em prol da defesa desses direitos do idoso. Enfim, ver as deficiências, as dificuldades que o idoso tem para melhorar a qualidade de vida do idoso. Porque a população idosa tem aumentado consideravelmente no Brasil todo. Então nós temos que melhorar a qualidade de vida desse idoso. Com ampla abordagem dos temas pertinentes a esse tipo de atendimento personalizado, a capacitação faz parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o estado a fim de ampliar a qualidade no atendimento dos conselhos municipais. Dos 141 municípios, nós já temos 71 municípios com conselhos municipais atuantes. E há uma rotatividade entre os conselheiros. Muitas vezes os novos conselheiros entram menos preparados, com menor experiência. Então há uma necessidade do entendimento do que é o conselho de seu funcionamento. Não só conselheiros municipais estão participando, mas sim técnicos também de outros municípios, principalmente da assistência social e da saúde também, para a construção de novos conselhos municipais nos municípios que ainda não existem. O secretário adjunto de assistência social, José Rodrigues, destaca que o resultado da atuação do governo do estado são os avanços conquistados por Mato Grosso nessa área. Nós temos conseguido bons avanços aqui no estado do Mato Grosso, garantindo o direito dos idosos com relação ao transporte coletivo, uma parceria com a agência de regulação do estado. Avançamos também nas habitações para essa população idosa no estado do Mato Grosso, as atividades de expansão de programas de transferência de renda também, priorizando essa população idosa, como panela cheia, que nós vamos iniciar os pagamentos agora no final de junho e começo de julho. Então eles também terão prioridade no atendimento com as políticas públicas.